Fala galera, bem-vindo ao nosso canal, bem-vindo ao canal de Fogo Cortes para trazer que o Marcos Braz está desesperado, né? Acabou de confirmar a pena do Gabigol, só joga em 2025 e é um jogador, é um ativo do Flamengo, né? Que vinha tendo agora alguns minutos, mas é o que eu falo A gente tem que entender que às vezes o dirigente tem que se unir com o outro dirigente E quando o John Textor reclamou para todos os outros clubes relacionados à arbitragem O Marcos Braz viu dele, o Marcos Braz debochou dele O Marcos Braz, eu pensei numa coisa e acabou que eu nem preciso falar Então agora, não adianta reclamar lá no STJD Não adianta reclamar na FIFA E agora é aceitar que o ativo lá do Flamengo Um ativo que está em baixa, né? Mas é um ativo caro Foi suspenso até 2025 É isso Amanhã uma super cobertura de Botafogo e Palmeiras Aqui no canal de Fogo Corte Então eu peço a sua inscrição Peço o seu like Porque aqui é assim Sai notícia, a gente corre e informa pra vocês Tamo junto, um abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo